E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, eu trago pra vocês novas imagens da DLC 2 do Dragon Ball Z Kakaroto e detalhes do modo de carta, por exemplo, quais que são as modalidades que nós vamos ter dentro dele, que vai ser uma atualização gratuita e ainda a tradução do cronograma de Capitante Tsubasa Rise of New Champions, que tinha sido divulgado na TGS só que agora a versão traduzida, ela mostra que a gente vai receber até um conteúdo considerável gratuito e também o planejamento das DLCs Mas vamos lá, claro, indo por partes, falaram mais uma vez que a previsão da DLC 2 do Kakaroto vai ser no outono, ou seja, de setembro a novembro e que o modo de cartas de fato vai vir junto com a atualização, que era uma coisa que lá na TGS deu pra entender que era isso e agora a Bandai confirmou de forma oficial no ocidente, né? Eu creio sinceramente que deve aparecer ou em outubro, no finalzinho do mês, ou então em novembro eu não vejo ele demorando tanto assim pra disponibilizar essa DLC, já que a gente já tem até uma quantidade boa de informação Sobre o modo de cartas gratuito primeiro, ele vai ter suporte a modo online, só que eles falam em suporte então eu imagino que você vai ter um conteúdo offline, lógico, e vai poder também jogar online não vai ser obrigatório que você jogue online dentro da nova funcionalidade gratuita E se tratando dos modos disponíveis, eles vão colocar três, que é a partida livre, partida por ranking e torneios Budokai mensais A partida livre deve ser aquele padrão ali de você jogar talvez contra a CPU, ou então se for online contra algum jogador A ranqueada deve ser aquela de pontuação, então eu vejo realmente eles colocando aquela lista dos melhores jogadores então quem tem mais pontos fica no topo dessas listas E o torneio Budokai, ele vai estar disponível todo mês, então deve funcionar como um evento assim como as próprias revistas estavam descrevendo, mas agora a gente sabe que é um torneio então será que eles vão colocar aquelas chaves de torneio, ou só é um nome pra chamar a atenção desta modalidade Fica até a dúvida porque esses modos aqui eles não esclareceram, apenas citaram que eles vão estar disponíveis E só recapitulando algumas informações pelas imagens em HD, a gente vai ter customização do deck ou seja, você pode alterar as cartas que você vai usar Também temos aí mais um daqueles cenários de cartas ali, a mesa que eles tentam simular algo mais real E no caso desse cenário eu achei legal que eles colocaram umas cartas ali no fundo jogadas então realmente eles querem pegar essa experiência que existe no Japão em relação a essas cartas colecionáveis E a gente também tem uma série de cartas com aquele efeito cromado, que dá pra brilhar ali também com essa ideia de você pegar algo realista e colocar ali um jogo de videogame Mas enfim, continuando sobre a DLC 2, saiu mais imagens em HD Na verdade, a maioria são aquelas imagens que a gente tinha visto antes, com uma qualidade um pouquinho melhor Mas tem uma imagem nova aí do Goku, né? Utilizando a aura blue da nova transformação E também com a roupa do Whis e do Bills, né? Do treinamento Que eu vi algumas pessoas até falando que tinha sido confirmado na TGS Mas não, gente, já tá confirmado há um bom tempinho já desde o início da divulgação das DLCs Eu acho que só uma discussão interessante sobre a roupa, que é bom a gente fazer É se eles vão dar opção pra que você troque ou não a roupa Porque esse conteúdo aqui, ele é após o epílogo E após o epílogo, você sempre tem que utilizar as roupas do Arco Majin Buu, né? Quando você zera o jogo Então, será que isso vai estar disponível apenas dentro da missão? Ou eles finalmente vão dar a opção da gente trocar a roupa por meio de atualização gratuita, né? Enfim, eu acho que seria legal, até porque muita gente pede e não deve ser uma coisa tão difícil de implementar dentro do jogo E ainda se tratando de imagens, a Psycho Jump saiu hoje, pra quem não sabe, a revista bimestral japonesa Trazendo duas novas imagens, né? A primeira é do Golden Freeza, só que ele tá numa posição aí, aparentemente, indo atacar o oponente Pelo que eu vejo do Golden Freeza, teve até uma imagem ali que a qualidade da expressão facial do rosto dele Não tava muito boa, eu acho que é ângulo de câmera mesmo Porque essa imagem aqui, eu acho bem alinhada aí com a proposta do personagem dentro da série No caso do Vegeta, a gente tem uma imagem dele aí em sua forma blue também No mesmo esquema daquela do Goku, tanto que na scan, a mesma do Goku que eu acabei de comentar Ela também tá disponível, mas a do Vegeta não saiu em qualidade melhor Então, sobre Kakaroto, é basicamente isso Agora falando de Capitão Tsubasa, Rise of New Champions O cronograma já tá disponível, tá? Então, eles estão com uma série de atualizações gratuitas previstas Algumas para o final do ano e outras para o ano que vem, né? A primeira delas, eu já comentei no canal, que é o patch de setembro e outubro Eu vou deixar um link aí pra quem quiser saber das mudanças desse patch Mas, basicamente, ele tá mexendo em algumas coisas ali de partidas online Na parte de divisão E o que aconteceu com esse patch? Ele foi dividido entre as plataformas No caso, o PlayStation 4 saiu no dia 23 de setembro E Switch PC vai sair agora em outubro, sem um dia específico Então, isso tá incluso no planejamento Mas já é uma coisa já debatida aqui no canal divulgada antes No caso do inverno de 2020, que é justamente o final do ano, né? Então, dezembro, até incluindo alguns meses de 2021 A gente vai ter um novo cenário adicional para o episódio Novo Herói Por cenário adicional, eu creio que deve ser uma nova implementação de modo história Então, a gente vai, talvez, ver uma continuação desse modo história que tá no jogo base Ou, então, alguma situação ali nova sendo adicionada de forma totalmente gratuita O que me surpreende, porque não é muito comum que eles complementem a história Ou invistam em modos história após o lançamento de jogos Então, é até um ponto aí pra Bandai E eu tô curioso pra saber qual que vai ser a duração desta nova adição, né? E já em 2021, no início do ano, a gente vai ter um modo de partidas por evento Que não tá claro se ele é offline ou se é online, mas eu creio que seja online Até porque ele é chamado de evento Então, deve ser uma coisa ali pra você jogar com seus amigos ou outras pessoas em conexão multiplayer E eles estão prevendo mais conteúdos gratuitos pra primavera de 2021 Que é março, abril e maio do ano que vem Eles ainda não revelaram qual que vai ser essa quantidade de conteúdos que eles ainda irão anunciar Mas, enfim, é interessante mostrando que a empresa continua investindo dentro do Tsubasa E sobre o conteúdo pago, a gente vai ter três pacotes de três personagens cada Assim como eu já tinha comentado aqui no canal O primeiro desses pacotes vai sair no final do ano de 2020 Então, logo mais, a gente deve estar vendo informações sobre quais personagens serão O pacote 2 no início da primavera do ano que vem E o 3 durante a primavera do ano que vem, né? Lembrando que é março, abril e maio Então, ninguém sabe exatamente quais que são os meses específicos Mas, até o pacote 2 e o 3 eles vão estar num período de lançamento bem próximo no geral, né? O que é bem curioso E só lembrando, esses pacotes vão ser vendidos de forma separada E também estão disponíveis no Season Pass do jogo Que inclui no total nove personagens jogáveis E dentro da edição Deluxe Ou seja, se você pegou uma edição mais elaborada do game Você vai ter esse download já incluso no seu pacote Então, assim, eu fiquei bem surpreso com essa quantidade de conteúdo gratuito Eu acho que isso é interessante É um tipo de filosofia que a gente tá também vendo no Sword Art Online Alicization Unicores Tá vindo muita coisa gratuita Até mais que no caso do Tsubasa Mas, enfim, né? Cada jogo ele tem a sua proposta, né? Seu schedule de lançamento Mas é muito bom que a Bandai, ela tá tentando fazer Essa mistura de coisas gratuitas Com o conteúdo pago Isso acaba sendo excelente para os jogos de anime em geral Mas, no mais, gente, é isso Lembrando que mais informações de Kakaroto ou Capitão Tsubasa Tá tudo nas playlists Tudo que eu publico fica organizado lá É só clicar E se você não tá inscrito aqui na hashtag Escreve pra não perder as futuras atualizações De jogos de anime e jogos orientais Abração, pessoal Falou!